Olha só isso aqui, um talento descoberto depois de uma grande dor. Primeiro, o Sr. Jorge ficou viúvo. É uma dor muito grande para uma pessoa. Casamento de 60 anos, minha gente, você imagina isso. 60 anos de convivência e aí fica difícil, né? Bom, o casamento acabou por conta da morte da esposa, uma dor muito grande. E ele começou a fazer o quê? Pintar. Virou artista, começou a pintar quadros. Na pandemia, ele descobriu que poderia pintar... Vamos comigo, vai, traz a informação aqui. Poderia pintar grandes painéis. É... Aí ele começou a colorir os muros da casa dele. Esse cara, gente boa, aos 89 anos, parece um mini não. Passa horas trabalhando. Uma grande surpresa para a família, que nunca imaginou que tinha um artista tão talentoso dentro de casa. História linda. Se prepara aí, se prepara aí que é para a gente ficar emocionado. Vamos lá, vamos lá. Era para ser só um quintal, mas virou uma verdadeira galeria de arte. Cores vivas e traços delicados vão formando belas paisagens. O artista, seu Jorge, prestes a completar 90 anos de idade, o aposentado encontrou na pintura a alegria de viver. Não teve aula de pintura nem nada. É talento puro. E foi descoberto depois de uma grande dor. Seu Jorge ficou viúvo há quatro anos, depois de 60 anos de casamento. O baque foi grande, mas ele ainda se mantinha em atividade. Ia para o supermercado, padaria, visitava parentes, jogava dominó com amigos na praça. Mas com a pandemia, por causa da idade, o seu Jorge teve que ficar isolado dentro de casa. E para não ficar triste e parado, ele teve uma ideia. Pegou tinta, pincel e fez uma obra de arte num muro de casa. Ele sempre foi de fazer muita coisa, ajudar todo mundo, mas pintura surpreendeu. Mas para o seu Jorge, ele não faz nada demais, viu? Para ele é tudo muito simples. Para mim é simples de fazer isso aqui. É um dom, né, seu Jorge? É, que eu até falo, meu Deus, por que tanta gente viu esse desenho, essas coisas assim? Isso é uma coisa, para mim, né? É muito simples para fazer isso daí. Modéstia do seu Jorge, porque ele sabia sim que tinha um talento escondido. E foi num desafio que ele descobriu. Eu trabalhava com caminhão e tinha um artista lá no Largo da Vila Alpina que ele fazia desenhos. E eu mandei ele fazer uma águia no meu caminhão. Eu falei para ele, brincando, né? Falei, olha, essa águia aqui não está parecendo uma águia, está parecendo um robô, né? Aí ele deu risada. Ele falou, ah, essa águia aí está bonita. Eles morreram de dar risada. Eu falei, olha, eu faço melhor do que isso daí. Ele falou, duvido o que você faz. E aí fez, né? Uma das maiores incentivadoras do talento do aposentado é a cuidadora dele. Maria busca na internet fotos de natureza que são ampliadas com facilidade pelas mãos do seu Jorge. Eu salvo as imagens, passo para ele e no celular mesmo ele olha e já vai e desenha. As imagens pequenas ele aumenta. Muito facilidade. Muito facilidade. Tem uma história específica, um desenho aqui que o senhor estava me falando, né? É uma história muito especial, que é a pintura da cidade onde o senhor nasceu, em Pernambuco. Como chama a cidade? Bom Conselho de Papacassa. Isso te traz memórias boas? Traz, sim, porque foi a cidade que eu nasci. Inclusive, quando eu fui lá, eu estranhei muito, porque quando eu saí de lá, para mim a cidade era enorme. Quando eu cheguei lá, eu vi a cidade pequena e eu falei, não, não é essa cidade que eu nasci. Ficar horas agachado com o pincel na mão não é tarefa difícil para um artista que se descobriu aos 89 anos. Eu fico o dia todo, se precisar, eu fico baixado, não tenho problema nenhum. E com tanta saúde, seu Jorge tem menos uma doença para se preocupar. Ele acabou de tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus e ficou registrado para ter certeza. Viu, tomou. Fiquei tranquilo, né? Porque essa doença é triste. Se a gente não se cuidar, ela vem mesmo. E depois de pintar, seu Jorge faz questão de contemplar sua obra de arte. Eu fico sempre procurando melhorar, fazer. Se eu fizer e não está do meu gosto, eu vou, apago, faço outra. Até dar mais ou menos a ficar bonitinha. Então o senhor gosta de apreciar a própria arte? Ah, sim. Com certeza. E não é para menos. Em vez de concreto, aqui no quintal do seu Jorge a gente tem uma visão bem diferente. É possível ficar horas aqui contemplando as gaivotas, sobrevoando o mar. Dá uma paz bem diferente do caos que está o mundo lá fora. E tem muita gente que vive desmotivada, tem muito mais jovem que o senhor. Que conselho que o senhor daria para essas pessoas? Eu daria para procurar sempre fazer alguma coisa, nunca ficar parado, ficar pensativo que a vida acabou. A pessoa tem sempre de estar lutando, sempre de estar atrás de ler algum livro, fazer algum serviço. Que é muito bom para a mente esse exercício que a pessoa faz, andar, se alimentar bem. É isso que leva a pessoa a ter bastante saúde. Essa matéria vale o dia da gente, não vale, minha equipe? Maravilhosa. Fala sério, se uma reportagem dessa não faz bem para a gente, faz bem para o coração. Seu Jorge, obrigado, seu Jorge. Obrigado por conversar com a nossa equipe. Muito obrigado. Linda reportagem. Parabéns a todo mundo que produziu pauta, reportagem, equipe de câmera. Isso é uma história que vale a pena a gente mostrar, vale a pena você compartilhar. Isso vai estar no R7, isso vai estar nas redes sociais. A Mário Verdelho, que faz as nossas redes sociais, vai colocar isso. Vamos colocar para o pessoal poder compartilhar com as pessoas. Manda para os seus pais. Seu pai está parado, está em casa, está sofrendo na pandemia. Manda essa reportagem para ele, quem sabe... Isso é o tipo da coisa que inspira a gente. Então, isso é uma coisa boa da gente compartilhar. Às vezes, o pessoal compartilha tanta bobagem no WhatsApp, nas mensagens de Facebook. Um monte de bobagem, mentira, notícia falsa, um monte de porcaria. Então, isso que é a coisa boa de compartilhar. Compartilha essa reportagem. Você viu? Já tomou a vacina. Só tem coisa boa nessa reportagem aqui. Só tem coisa boa. Então, vamos espalhar. Parabéns. Parabéns, equipe. Sensacional isso.